Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair Entro no meu carro, abro o vidro e antes giro embora eu te digo olha aqui Ainda vou te esquecer, escreve aí Chego em casa e dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar E eu peço, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara, se tira você de mim não sobra nada O seu sorriso me desmota inteiro, até no simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir, pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só você 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 que eu volto Obrigado.